Olá meus amigos, espero que esteja tudo bem com vocês. Cá estou eu para mais um S.O.S. Astrologia para Todos e hoje vamos responder à 22ª pergunta que foi colocada pela Isabel. Isabel pergunta assim Será que vou começar a trabalhar brevemente e dar rumo à minha vida profissional? Ora bem, Isabel, para responder a tua pergunta mais diretamente eu tirei uma carta da Astro Cartomancia e a carta que saiu foi Escorpião. E a resposta que o Escorpião te dá é não, tu não vais arranjar um emprego brevemente, ok? Mas quando eu olhei para o teu mapa astral, antes de explicar a carta quando eu olhei para o teu mapa astral, eu pensei assim ainda bem que tu vieste falar comigo porque nada é definitivo, nós podemos mudar as coisas e tu tens um potencial em termos de trabalho extraordinário. Ele está, ele é tão grande, ele é tão imponente, ele é tão supersónico que às vezes até te atrapalha, ok? E neste caso aqui, se um dizes que estás desempregada é porque realmente ele está-te a atrapalhar. E por isso é que sai esta carta, Escorpião. Escorpião é uma das cartas mais poderosas que existe. É uma carta que me diz que tu és uma pessoa que tens capacidade de transformar. És uma pessoa que estás a olhar para as coisas e estás a ver o que é que não está bem e o que é que poderia estar melhor, ok? Tu tens mesmo muito potencial a nível de trabalho. O problema é que o potencial é tão grande e tu não percebes que ele lá está e depois, obviamente, vais ter problemas em relação a isso, ok? Então eu vou-te explicar, vou tentar explicar-te aqui mais promenorizadamente para tu perceberes o que é que tu deves fazer para realmente conseguires arranjar um emprego, ok? Porque não tem só a ver com o facto de tu arranjaste ou não arranjaste. Tem a ver com a energia que tu estás a emanar agora de ti neste momento. É uma energia que ainda não fez o trabalho que devia fazer, ainda não está evoluída como devia-te estar evoluído neste ponto da tua vida e por isso é que tu estás a atrair esta situação de desemprego para ti, ok? Por isso, presta atenção, aquilo que eu te vou dizer, ok? É assim, tu és uma pessoa que, noutras vidas, e isto é uma situação cármica, ok? Bem forte. Noutras vidas, tu foste uma pessoa que tiveste um potencial extraordinário em termos de trabalho, ok? Sei lá, tiveste empresas, tivestes muitos funcionários, tiveste, foste alguém assim mesmo muito importante, ok? E o que acontece é que tu abusaste dessa autoridade que tu tinhas, abusaste do poder que tu tinhas perante as pessoas, ok? Então, quando entraste dentro desta vida, estavas lá em cima no céu, na mesa dos deuses, e eles perguntam-te assim, então diz lá o que é que tu queres para a tua área do trabalho. A primeira coisa que tu dizes é, iiii, não quero ter nada a ver com isso. Já chega, já fiz as neiras que chega o suficiente e agora não quero, quero passar despercebida, quero ser uma pessoa assim normalzinha, nada de extraordinário, ok? E o que eles te disseram foi, olha, nós não te podemos tirar o potencial que tu desenvolveste, ele é teu, foste tu que o criaste em ti, portanto nós não te podemos tirar, mas se tu quiseres e quiseres trabalhar esta situação, nós vamos-te pôr um grande véu para tu não teres a noção de que tens esse potencial, ok? E tu concordaste, achaste que era uma boa ideia para trabalhar a situação, só que chegas aqui e não te lembras nada disso, ou seja, tu tens um potencial extraordinário dentro de ti, mas tu não tens essa noção, ok? Então, repara, o que é que é preciso tu perceberes? É que começares a olhar à tua volta e perceberes porquê que será que as pessoas te criam situações difíceis, ok? Porquê que será que estás desempregada neste momento? Porquê que será que não consegues ter um emprego e manter-te bem nesse emprego, ok? O que é que será que tu estás a fazer que está a fazer com que as pessoas reajam dessa maneira e o emprego não fique na tua mão, ok? Percebes a ideia? O que é que tu tens que mudar em ti, na tua adição, na tua atitude, para que as pessoas também começam a reagir de uma forma diferente e tu começas a ter mais resultados positivos, obviamente, em termos de trabalho, ok? Então, o que é que é preciso fazer? Primeira coisa, tens de trabalhar a tua confiança pessoal, ok? Se tu és uma pessoa que és muito transformadora e não tens a noção deste poder de transformação, não tens capacidade para entender que vais mudar as vidas das pessoas, tu vais estar a fazer transformações e a única frase que tu dizes é, eu não fiz mal a ninguém, porquê é que estas pessoas me estão a fazer mal a mim, percebes a ideia? Tu fizeste alguma coisa, tens de ter feito, senão as pessoas não estavam a dar para trás, certo? Então, tu tens de reparar para pensar, o que é que eu estou a fazer? Eu estou a querer mudar, eu estou a querer mudar os outros, ok? E na realidade, nós não conseguimos mudar ninguém, nós não mudamos o mundo, nós só nos mudamos a nós, ok? Então, quando tu mudas a tua atitude perante as pessoas, quando tu não és tão existente nas transformações, quando tu compreendes que elas não têm a mesma capacidade que tu tens, aos poucos elas vão lá chegar, mas vão demorar o seu tempo, ok? Se tu entenderes isto, se tu fores mais flexível em relação às pessoas que estão à tua volta, ok? Tu vais perceber que, no fundo, no fundo, tu consegues fazer as transformações, mas tem que ser com o jeitinho, ok? Devagar, sem grande intensidade, com alguma calma, com alguma flexibilidade, compreensão em relação aos outros e, principalmente, não tens logo tudo de uma assentada só, ok? Porque as pessoas não aguentam, é demais para elas, ok? Vai com calma, tu não és a dona da empresa, tu não és a responsável, tu és uma mera funcionária e vais fazer aquilo que tens para fazer, ok? Se tiveres a oportunidade de fazer mais um bocadinho, fazes, mas é se tiveres a oportunidade e se isso for vantajoso para ti? Ou seja, imagina que vais fazer horas extras, pá? Horas extras se isso te compensar de alguma forma, ok? Se não, para que estás a dar o litro a mais? Não faz sentido, ok? As pessoas vão-te explorar, vão pensar, olha, ela faz horas extras, deixa-a estar, ok? E depois outra coisa muito importante, que é, não é trabalhar com quantidade, é trabalhar com qualidade, ok? Então, procura perceber onde é que tu estás a empancar, onde é que tu estás a fazer coisas que são demasiado difíceis, demasiado complicadas, demasiado exigentes, demasiado responsáveis, estás a pôr muito peso. E tu depois, repara, há outras pessoas que passam por ti, que trabalham no mesmo setor que tu, fazem, se calhar, metade daquilo que tu fazes e estão muito melhor, se calhar ganham mais, se calhar estão em posições mais elevadas e não te esforçam tanto como tu te esforças. Então, tira esta responsabilidade de cima de ti, ok? Ser mais flexível, deixa fluir. Mesmo que tu vás a uma entrevista de emprego, ok? Não dês logo tudo, ok? Porque tu és muito intensa. Se tu não fosse assim, eu dizia, abre o jogo, mostra quem tu és e tal, mostra tu. Não, tu és demasiado intensa, tu levas tudo na frente e as pessoas não te conseguem aguentar. Então, tu tens de ter mais calma, ok? Vai devagar, mostra, mostra que tu és uma pessoa, tal, que tens capacidade e tal, mas ok, ficou por ali. Se tu dás demasiado, estás a tirar com tudo para cima da pessoa, ela vai ficar ali tipo, e não se mexe, ok? Então, é muito importante tu mudares a tua atitude, que é o que diz esta carta do escorpião. É preciso tu mudares, enquanto tu não mudares a tua atitude perante as coisas, o resultado vai ser sempre o mesmo, ok? Então, para para analisar todos os trabalhos que tu já tiveste até hoje e verifica o que é que aconteceu, ok? Dê-te certeza absoluta que tu vais encontrar situações que vão ser iguais, ou seja, pessoas diferentes, situações diferentes, mas a sensação é a mesma. As pessoas comportaram-se de formas parecidas, ok? Então, tens de entender que se tu atrais aquele género de pessoas para ti, é porque tu tens alguma coisa que precisas trabalhar em ti, senão não estavas a trair esse género de situações para ti, ok? Então, para para pensar que tipo de atitudes é que tu tens, como é que tu podes mudar, como é que tu podes não ser tão intensa, ok? Como é que tu podes dar menos, mas dar, ok? E quando tu te movimentas com mais segurança em ti, se calhar tu não precisas dar tanto. Tu podes olhar e pensar, ah, ok, agora daí isto está bom, está bom, está fixo, ok? Pronto. Amanhã, amanhã ou o próximo dia eu continuo a dar mais, ok? Porque tu confias em ti, tu sabes que és uma pessoa que tens qualidades, tu não estás ali a demonstrar serviço para manter o trabalho, ok? Tu sabes que és boa e ponto final, ok? E tu és boa, tu tens uma capacidade extraordinária. Tu tens aqui quatro planetas na área do trabalho. Um deles é o Sol e o outro é o Urano, o outro é o Saturno e o outro é o Neptuno, ou seja, tens aqui planetas muito interessantes, muito bons, ok? Agora, precisas é de entender que eles estão todos em cima de Capricórnio e se tu não és flexível, se tu não entendes esta coisa do controlar a tua intensidade, tirar o peso da responsabilidade, ser um bocado mais fluida, ok? Deixar as coisas acontecerem, porque tu confias em ti e sabes que está tudo certo, ok? E se não fizeres isto, vais-te continuar sempre na mesma situação e quando me perguntas vou ter trabalho em breve? Não, igual, estás igual, não fazes uma mudança, só vais ter o mesmo resultado que é nada, ok? Então, tu tens que mudar a tua energia. Entende? Atenção aqui uma coisa importante, tu tens potencial para estar em posições de liderança, ok? Safiar coisas. Tu já foste, eu disse, tu já foste assim, já foste uma pessoa que estiveste em muitas empresas, etc, então tu tens este potencial. Até podes montar a tua própria empresa, se tu quiseres, ok? Tu tens potencial, mas precisas de ser mais flexível, porque mesmo que tu sejas dona da empresa, tu vais ter os clientes, tu vais ter os fornecedores, tu vais ter os funcionários e vais ter que lidar com as pessoas na mesma, portanto, não podes pôr aquela intensidade toda, aquela responsabilidade toda, ok? Mas a palavrinha que eu dou para ti, a palavrinha mágica, para tu conseguires encontrar um emprego é menos, ok? Menos. Se tu conseguires fazer menos, tu vais ver como uma coisa funciona, ok? Não ponhas tanto peso em cima, diverte-te mais. Ir trabalhar tem que ser um prazer para ti, ok? Vais-te divertir, vais fazer, nem que seja uma coisa muito responsável, não interessa, vais-te divertir. Olha, uma coisa muito importante, a palavra responsabilidade, ok? Responsabilidade. Ela divide-se em duas palavras. Responsabilidade, que é a habilidade de criar uma resposta, ok? Então, se tu tens a habilidade de criar uma resposta, és uma pessoa responsável, então tu tens que deixar com que essa habilidade saia cá para fora. E como é que tu fazes isso? Na leveza. Se tu és leve, a responsabilidade sai cá para fora, ou seja, a habilidade de criar a resposta sai cá para fora. Tu crias a resposta e fluís, ok? Agora, se tu começas o, ai meu Deus, ai se eu não consigo, ai se eu não já vá, ai ir, porque isto é muito importante, por exemplo, porque tenho que ser, tu estás a travar tudo, ok? A habilidade de criar a resposta não sai cá para fora, está lá presa dentro de ti, ok? Então, menos, ok? Flexibiliza. Tenha mais calma. Te controla a intensidade. E se tu fizeres isto, com certeza mudas a tua energia e a carta que sairá já será uma outra carta completamente diferente, ok? Que vai dizer, provavelmente, sim, tu consegues e tal. Agora tens que ter calma, ok? Menos. E vou-te lembrar uma coisa muito importante. Daqui até 2020, a coisa cada vez vai ficar pior. Ou melhor, depende de como é que tu te estás a comportar. Porque em 2020 nós vamos ter 4 planetas neste sítio do céu para ti, ok? Plutão, que já lá está desde 2009 para ti. Saturno, que entrou agora no início de 2018. Júpiter, que vai entrar no início de 2020. E Marte, que também vai entrar no início de 2020. Portanto, vão ser 4 planetas no mesmo sítio. E ou tu flexibilizas, ou tu tomas a tua autoconfiança, ou então tu vais continuar como estás, ok? O que será pior, ok? Mas tens de ter esta atitude, que é, muda-te. Se tu mudas, as coisas mudam à tua volta, ok? Fez sentido a minha explicação? Percebeste a ideia? Então, opa, toca a pôr em prática. Quero ver resultados. Comenta aqui em baixo, que eu também quero saber o que é que aconteceu contigo. Está bem? Depois do sucesso da primeira turma online de Astro Cartomância, chega a segunda turma de Astro Cartomância, em Agosto, em direto às terças-feiras, ou depois em diferido. Vem aprender as casas, os signos, os planetas e todas as suas ligações, através das cartas. Informações e inscrições em www.anamacieira.com Fica à tua espera. Quanto a ti, que estás a ver este vídeo, espero que também tenha feito sentido para ti. Ajuda-me a partilhar para outras pessoas que também possam ter interesse com este género de explicação. E estou à tua espera num próximo vídeo. Beijinhos e abraços e até lá. Ajuda-me a partilhar para outras pessoas que também possam ter interesse